Olá, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje vamos falar sobre multiplicação com números decimais. É isso mesmo! E se você sente dúvida nesse assunto, fique aí com a gente que hoje você vai aprender. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo e deixe seu like aí para ajudar o canal a crescer, tá bom? Então vamos lá! Mas o que são números decimais, professora? Os números decimais são aqueles números que ficam após a vírgula. E como é que a gente resolve uma operação com números decimais? Para multiplicar números decimais, efetuamos a operação como se fossem números inteiros e no produto colocamos a vírgula. Considerando o número de casas decimais, dos fatores. Então vamos ver aqui na prática como é que isso acontece. Agora vamos resolver aqui essa operação com duas casas decimais. Lembrando que as casas decimais são os números que ficam após a vírgula. Então temos aqui duas casas decimais. Vamos lá! Primeiro a gente pode trazer essa continha para cá e efetuar ela como se fossem números inteiros. Tá muito pequeno esse número, né? Deixa eu aumentar aqui. Então trazemos ela para cá. Três vezes dois, seis. Três vezes um, três. Três vezes zero, zero. Agora a gente vem aqui e conta quantas casas decimais temos. Uma, duas. E aqui a gente vai contar no produto as duas casas decimais e vamos colocar a vírgula. Uma, duas. Lembrando que a gente conta as casas decimais da direita para a esquerda, tá bom, pessoal? Ah, professora, mas eu poderia fazer esse mesmo cálculo aqui sem precisar trazer a continha para cá? Pode sim. Você pode resolver aqui. Três vezes dois, seis. Três vezes um, três. Tá trouxo, né, pessoal? O seis tem que ficar aqui abaixo do três. Três vezes um, três. Três vezes zero, zero. E a gente traz a vírgula para cá, né? Conta quantas casas decimais tem. Conta aqui da direita para a esquerda e coloca aqui a vírgula. Ok? Agora vamos resolver aqui o outro exemplo. Nesse exemplo aqui, nessa operação, temos três casas decimais. Aqui temos duas casas decimais e aqui temos uma. Então, eu vou trazer a operação para cá como se fossem números inteiros, tá bom? Tirando a vírgula para vocês verem como é que a gente resolve. Três vezes dois, seis. Três vezes um, três. Três vezes zero, zero. Zero vezes dois, zero. Zero vezes um, zero. Zero vezes zero, zero. Lembrando que aqui a gente não coloca nenhum número, tá, pessoal? Tem gente que gosta de colocar o zero aqui. Aí fica a seu critério, tá bom? Mas eu prefiro não colocar nada. Então, a gente passa o tracinho e vamos fazer aqui a soma. A gente desce o seis. Zero mais três, três. Zero mais zero, zero. E desce o zero que está aqui só. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos contar quantas casas temos aqui no total para a gente contar aqui da direita para a esquerda para colocar a vírgula. Então, temos uma, duas, três. Três casas decimais. Aí, contamos aqui, olha. Uma, duas, três. Da direita para a esquerda e colocamos a vírgula aqui. Simples, não é? E aqui a gente pode trazer até o resultado para cá, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui para melhorar a visibilidade aí, tá? Pronto. Agora, essa daqui a gente resolve aqui mesmo, tá bom? Vamos lá. Uma vezes dois, dois. Uma vezes um, um. Uma vezes zero, zero. Cinco vezes dois, dez. Vai um. Cinco vezes um, cinco. E um, seis. Cinco vezes zero, zero. Vamos tirar esse um daqui para não confundir vocês. Zero vezes dois, zero. Zero vezes um, zero. Zero vezes zero, zero. Passamos o tracinho. Vamos fazer aqui a soma. Agora, a gente desce o dois. Zero mais um, um. Zero mais seis, seis. Mais zero, seis, né? Zero mais zero, zero. E o zero vem para cá. Agora, a gente vai contar quantas casas decimais temos aqui, olha. Uma, duas, três, quatro. Agora, contamos quatro casos decimais aqui da direita para a esquerda. Uma, duas, três, quatro. E colocamos a vírgula aqui. Simples, não é, pessoal? Então, vou deixar uma atividade na descrição do vídeo para que vocês possam praticar mais dessas operações. Compartilhe o vídeo com seus amigos, não é, que você sabe que também está estudando matemática e que ainda está com dúvidas nesse assunto, tá bom? E siga-nos lá no Instagram, que tem muitas dicas de português para vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.